Bom, eu acho que o Cozinha Sobreção terminou agora e o prêmio está em excelentes mãos. Foi uma final muito disputada, tanto o Hugo quanto o Felipe mereciam muito, são muito bons. De uma maneira geral, os participantes são incríveis, eu estou muito feliz de ter participado aqui. Eu tenho certeza que cada vez a gente vai melhorar mais, eu espero vocês na terceira temporada.